Fala galerinha, Vini Dog Trainer na área. Pessoal, hoje eu vou falar pra vocês, hoje eu vou responder a pergunta que o pessoal mais me faz assim, sem exceção. Assim, sem comparação, a pergunta que eu mais recebo. Quase todos os vídeos que eu faço da Azulha, as pessoas perguntam a mesma coisa. A Azulha faz voo livre? A Azulha tem asa inteira? Ela voa? Por que que ela não voa? Então hoje eu vou responder pra vocês. Cara, é muito simples. A Azulha não faz voo livre. A Azulha não voa. Infelizmente, é, eu não sei se, porra cara, é um dilema, velho. Porque o que acontece? Eu queria muito que ela voasse. Muito, muito, muito. Eu queria muito que ela voasse. Mas um pássaro voar num ambiente... O que foi? Você quer falar? Você quer falar o que você fala? Fala, foi. 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 Pode colocar essa unha já. Infelizmente, o pássaro voar num... Não num ambiente doméstico, num ambiente urbano, é muito complicado, cara. Eu posso ter uma lista assim, gigantesca de coisas que podem acontecer de ruim com o pássaro, que estão completamente fora da sua alçada, completamente fora da sua capacidade de proteger o animal, e do animal de se proteger. Vamos lá, cachorro, gato, cerca elétrica, fio elétrico, gente má, gavião, falcão, águia, acho que não tem aqui no rio, acho que não tem águia aqui no rio. Mas existem uma série de perigos, uma série de situações que podem levar o teu animal a óbito, e levar o teu animal a uma morte horrível, uma morte muito ruim mesmo, muito feia, muito durrida. Não sei se tem jeito bom de morrer, mas, porra, aí ia ser um jeito bem ruim. Que por conta de viver num ambiente urbano. Então hoje eu tô buscando outras situações, outras possibilidades pra ela poder gastar energia, pra ela poder ficar mais tranquila dentro de casa, sem que eu precise levar ela pra voar. Eu acabei aparando as asas de ela de novo, porque, como eu falei pra vocês... Sabe o que eu quero pra vida? Como eu falei pra vocês em um outro vídeo, ela teve um episódio que ela fugiu, teve uma situação que ela fugiu, ela foi parada no fio elétrico. Foi uma situação muito complicada, ela passou, voou por alto, a porta tava aberta, ela tomou um susto, a gente casa com uma vassoura que caiu, a vassoura caiu, eu acho que bateu no viveiro, ela tomou um susto, e ela tá acostumada com esse tipo de coisa. Mas, cara, o pássaro é um animal naturalmente a risco. É foda, porque tem um monte de gente que fala um monte de besteira, e nunca conseguiu fazer amizade com um periquito australiano, nunca conseguiu ir na feira com um periquito australiano e tirar um periquito da gaiola. Nunca! E aí, vê um pássaro desse que é da aula, porque tá acostumado a lidar com o predador, tá acostumado a lidar com o cachorro, com o gato. Cães e gatos são mais com comportamentos predatórios, eles têm um comportamento naturalmente mais invasivo, enquanto que o pássaro tem um comportamento mais evasivo. Se você chega, por exemplo, perto de um cachorro e chama ele, o cachorro vem, se você chega perto do pássaro, vai. O pássaro se assusta, ele se encolhe dentro e anda pra trás. Ele abre o bico pra você, ele abre a asa, não é parecido, mas não é natural pro pássaro ter esse tipo de comportamento mais acalorado, mais festivo, tão estranho. Então, eu não faço o voo livre. A asa dela é a parada, por questões de segurança dela própria. Eu queria muito ver ela voar, eu tinha essa fantasia na minha cabeça. Tem uma pessoa que é muito conhecida quando a gente fala de voo livre, que é a Silvia, ela é em São Paulo, infelizmente não a conheço pessoalmente. Mas até onde eu conto, ela perdeu uma ave, assim, por voo livre. Parece que a ave teve um acidente num fio elétrico. Então, eu não tenho certeza, tá, gente? Estou falando, porque os comentários que eu ouvi, eu li. Mas, enfim, esse é o motivo que é local azul e não voa. Infelizmente, eu gostaria muito, se eu tivesse pelo menos um local seguro, mais próximo, mas aqui eu não tenho. Já pensei em levar ela pra praia, porque no Rio é fácil praia, mas, sim, enquanto ela estiver... Eu estou numa meia-lua, se ela estiver na direção do mar, é fácil. Ela não tem onde ir se não voltar pra mim. Mas se ela tomar a direção dos prédios, casa caiu, velho. Se o bicho desse me perder de vista, num ambiente que ela não está ambientada, está habituada, eu sei que vocês veem muita coisa na internet, mas eu garanto pra vocês com tranquilidade, 95% do que vocês veem ou mais são vídeos montados, são situações orquestradas pra te passar uma mensagem que é irreal, que te faz parecer que é um manejo super lindo, tipo comercial de margarina, mas nada daquela porra existe. É tudo mentira. Não tem como. Não tem como. É muito perigoso, mano. E Brasil, né, velho? É RJ, mano. Não sei como é no estado de vocês, na cidade de vocês, mas, meu parceiro, se o meu bicho cai na casa de alguém, meu pai, difícil, mas chegou a me devolver. Além de se preocupar com cachorro, com gato, com gavião, com fio elétrico, ainda tem que me preocupar que se ela me perder de vista, voar até cansar, cair na casa de alguém, eu corro um sério risco e me derrubar o meu pássaro. Mesmo sendo pássaro legalizado, documentado, ela não tem GPS. Então eu dependo que alguém pegue ela e leve ela no IBAM, ou leve ela no criatório, de onde ela veio, pra o cara identificar lá, o ADM está em contato comigo. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje, explicando pra vocês o motivo pelo qual vou livre nem pensar, meu parceiro.